Olá, queridíssimos estudantes, tudo bem com vocês? Vestibulando, os professores, curiosos, amantes da literatura. Estamos aqui hoje para mais um programa Livros do Vestibular. E aí, tudo bem com vocês? Hoje temos uma programação um tanto quanto diferente, uma literatura um tanto quanto diferente, uma literatura que flerta com a realidade, uma literatura que é realidade também. Hoje falaremos de dois livros importantíssimos, falaremos desses livros que estão agora aí na tela com vocês. Carta de Achamento ao Rei Dom Manuel, de Pero Vasca Minha, a Carta de Achamento, e o Nove Noites, de Bernardo Carvalho. A Carta de Achamento é da lista da Unicamp e o Nove Noites é da lista da FUVEST. Então, a gente visa a realização da prova da FUVEST e da Unicamp. Essas obras são leitura obrigatória para a realização desse vestibular. Então, vamos falar hoje de um tema muito importante. E eu queria, com todo respeito, falar com vocês uma coisa. Deixa eu organizar aqui, sem ter. Então, antes de mais nada, vamos conversar aqui no pé do vidro. Olha só o que acontece. Hoje falaremos bastante sobre as nações indígenas. Falaremos sobre os primeiros contatos. Falaremos sobre as relações de verdade e não verdade. E antes de entrar na Carta de Achamento, eu gostaria, com todo respeito, de falar assim, olha, do debate que há entre o torno do termo que se classificam os indígenas. Eu acho muito bacana esse debate, que eu acho que deveria ser proposto pela Carta de Achamento. Acho que pode até ser uma das questões da segunda fase, já que a primeira fase da prova da Unicamp já passou. Mas assim, uma pergunta que eu coloco para vocês, antes de entrar na Carta de Achamento. Quando os europeus aportaram aqui, alguns chamam de descobrimento, outros de invasão, quando eles aportaram aqui pela primeira vez, os habitantes daqui foram chamados de índios. Índios. No século XX, a partir de 1900, e alguma coisa com os irmãos de Las Boas, Levi-Strauss e tal, começou-se a usar o termo indígenas, nações indígenas. Mas, hoje, nós vamos pegar a Carta de Achamento, escrita pelo Pedro Vaz Caminha. E aí, antes de começar, antes de entrar, com todo respeito, eu pergunto a vocês. Já perguntaram para as pessoas que viviam nesta terra, que assim chamamos de Brasil, como eles gostariam de ser chamados? Já demos a voz para eles, e perguntamos para essas pessoas, homens, mulheres, crianças, seres humanos, que tinham a sua terra aqui, que tinham o seu lar aqui. Então, vocês gostariam de ser chamados? Como? Então, é com essa reflexão, que eu chamo vocês para a leitura deste texto, que está na tela agora. Anote direitinho. Carta de Achamento ao Rei Dom Manuel, de Pero Vaz Caminha. Esta carta teve uma história, bem bacana, e eu até sentei aqui para anotar, porque eu tenho que falar para vocês algumas coisinhas, antes de entrar no texto. Então, pode vir para mim, por favor, aqui. Olha só. Eu anotei, deixa eu pegar minha canetinha aqui, olha só, porque eu gosto de ter tudo anotado, organizadinho. Anota. Ela foi escrita em 1500, vamos passar trechos dela para vocês. Então, em 1500. Só que ela só foi descoberta, para a nossa leitura, em 1773. Não precisa ficar preocupado com datas, não, tá? Mas é importante saber. Ela foi descoberta em 1773, e ela foi publicada, pela primeira vez, em 1817. Então, notem, ela foi escrita em 1500, mais de 200 anos depois, ela foi descoberta, porque foi perdida lá nos arquivos de Portugal. Depois, ela levou um tempo para ser publicada. E olha, quando foi publicada a carta de achamento de Pedro Vaz Caminha, na primeira publicação, ela foi... Ela veio a público com cortes. Então, o que aconteceu? O editor, que eu não vou me lembrar o nome agora, também não é importante. O importante é você saber o quê? Que ela veio com cortes. Por que cortes? Aquelas coisas que feriam a moralidade, feriam os bons costumes da época. Por exemplo, falar da... que tinha muita pessoa andando pelada por aqui, os corpos das pessoas, indígenas, índios, que seja, andavam nus, o primeiro contato entre os europeus e as nações que aqui viviam. Então, o que aconteceu? Houve o corte. Aí, ela só veio a público, de maneira integral, em 1817. 1817. Tá certo? Então, por enquanto é isso. Eu fiz mais anotações. Eu vou recorrer às minhas anotações no futuro. Então, vamos começar para falar para vocês o que a carta se propõe, a carta de achamento. Ela se propõe a narrar uma questão importante. Como foi o primeiro contato entre os europeus e os habitantes do novo continente? E aí, eu venho até aqui para trazer para vocês. Vamos botar, olha só. Notem como era uma caravela, né? Essa caravela é anal, né? Um anal de Pedro Álvares Cabral conforme retratada no livro das Armadas atualmente na Academia da Ciência de Lisboa. Então, notem como ela está indo, rumando para a esquerda, né? Ou as velas como se fossem balões vindo para cá, né? Empurrando, empurrando esse barco enorme. Gente, era uma viagem espetacular, espetacular. Notem-se que um navio movido a vento cruzaram o Oceano Atlântico. Isso é quase que um suicídio hoje. Na época, era uma aventura espetacular. Era uma aventura de engenharia. E uma coisa que a gente tem que pensar antes de chegar ao texto é isto. É fundamental para a gente entender a carta de achamento. A Europa tem um oceano de distância, né? O Oceano Atlântico separando a Europa do que hoje é a América. Do que hoje é a América. Vou usar os termos de hoje. A América e a Europa tem o Oceano Atlântico separando. E o Pedro Álvares Cabral rumava para as Índias. Então, as Índias para um lado é para o leste. a América é para o oeste. O que acontece é assim. Como é que a gente fala que foi uma descoberta acidental, sendo que Pedro Álvares Cabral num navio como este, ele ia para um lado e foi para o outro. Então, gente, antes de chegarmos à descoberta é preciso ter uma coisa em mente. Quando os portugueses foram se lançando ao mar, eles foram descobrindo como é que funcionava este tipo de processo de navegação. Como é que foi funcionando a navegação através das correntes marítimas, através do vento. Então, foram notando que o vento, ele, você fazer uma volta entrando cada vez mais no Oceano Atlântico, você ia, pegava uma corrente marítima que empurrava você para baixo da África. Se você fosse margeando a África, movido a vento não funcionava. Temos que ter a mente no século XVI, século XV, século XIV, onde eles foram descobrindo que cada vez mais para longe do oceano, cada vez mais para dentro do mar, eles pegavam as correntes marítimas e iam para o circo navegando por baixo da África, chegando onde são as Índias. Então, o que acontece? Cada vez indo mais para longe, mais para longe, mais para longe, eles foram tendo contato com algumas algas, alguns restos de árvores, peixes, e eu posso dizer que até corpos e animais, imagina, tem um bicho que morreu afogado em uma praia, sei lá, em Ilhéus, em Porto Seguro, e aí esse bicho, através, sei lá, de um tornado, alguma coisa, ele é jogado bem para dentro do oceano, e aí, por coincidência, um navio circunavegando encontra esse bicho, espera aí, esse bicho é diferente, ele não vive na Europa, não vive na África, quem sabe esse animal, ele não é de uma terra mais para frente, e essas informações foram chegando, foram chegando, foram chegando, e os portugueses, cada vez mais para longe, mais para longe, mais para longe, até que, em um certo momento, informação aqui, informação acolá, Vasco da Gama aqui, Bartolomeu Dias acolá, pesquisem, pesquisem bastante, aula de história, pesquisem, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, pesquisem tudo isso, e até que uma grande, uma grande jornada foi organizada, com muitos navios, muitos, muitos navios, que deveriam ir para as Índias, e que, bom, a gente sabe, que eles tinham que ir um pouquinho mais para longe, para ver se encontravam terra, e encontrar, ou, para apenas registrar as terras, que haviam sido encontradas, algum tempo antes, e esta é a jornada do nosso descobrimento, gente, você consegue encontrar isso, com muito mais detalhes, em livros, dos mais variados, das mais variadas, correntes de pensamento, das mais variados, narradores históricos, professores de história, que eu estou falando aqui para você, informação pública, então, até que chega o momento, que há o desembarque, de Cabral, em Porto Seguro, aqui temos uma imagem, bem idealizada, está certo, desse desembarque, é um óleo sobre tela, do Oscar Pereira da Silva, Museu Histórico Nacional, do Rio de Janeiro, gente, isso aqui é uma visão idealizada, porque nós temos aqui, o Cabral, com uma armadura, descendo, os índios, recebendo eles, vou chamar de índios aqui, porque está tudo idealizado, então, olha só, como Cabral, em pé, todo imponente, aqui nesse cantinho, deixa eu anotar aqui, nesse imponente aqui, dá para anotar, eu vou escrever, eu não ia escrever, mas eu vou circular aqui, Cabral aqui, Cabral nesse ponto aqui, ele está aqui, bonitinho aqui, ele está, todo imponente, todo, não, não se preocupa com isso não, relaxa, então olha só, está aqui, todo imponente, e os indígenas aqui, recebendo, tal, bacana, vamos à frente, a primeira missa, após a chegada dos, dos europeus, a primeira missa, foi celebrada por Henrique de Coimbra, frade bispo português, no dia 26 de abril de 1500, 26 de abril de 1500, nossa, está registrado bonitinho, olha, também idealizado, olha só, você tem aqui, os indígenas aceitando, bacaninha, nova cultura, os frades orando, rezando, a cruz, ou seja, os portugueses tomando posse de tudo, então, e aqui, um facsímile, um retrato, do que foi a carta ao rei Dom Manuel, o rei de Portugal, naquele período, naquela época, então, olha só, essa é a carta, comunicando, o, sobre o descobrimento, da ilha de Vera Cruz, hoje, Brasil, olha, ilha de Vera Cruz, gente, para mim, por favor, olha só, o que temos que, pensar, temos que pensar, que, os, os portugueses, chegaram ao Brasil, os europeus, chegaram ao Brasil, passaram dez dias aqui, e havia um, um cronista, um cara chamado, Pedro Vaz Caminha, que ele não tinha essa função, ele tinha a função de, como se fosse, mais de contador, ele tinha que fazer, isso lá na Índia, lá, quando chegasse nas Índias, só que aqui no Brasil, ele, ó, vou escrever também, e ele escreve uma carta ao rei Dom Manuel, contando, como é que foi, né, esse processo, da viagem, até a descoberta, o achamento da nova terra, certo, e ele começa a sua carta, o Pedro Vaz Caminha, da seguinte forma, Senhor, posto que o capitão mora, desta vossa frota, e assim os outros capitães, escrevam a vossa alteza, a nova, do achamento desta vossa terra nova, notem, isso é importante, prestem atenção nisso, a nova, do achamento desta vossa terra nova, neste momento, ele já fala, essa terra, Senhor, rei, é sua, a terra nova é sua, tá bom, que hora nessa navegação, você achou, ah, não, volta para mim, não, temos que falar, olha para mim, temos que falar isso com você, a terra é vossa, ouviu, rei, e nós a achamos, então, anotem uma coisa importantíssima, e pesquisem com mais profundidade, o tratado de Tordesilhas, o que foi o tratado de Tordesilhas? Foi um tratado feito entre o rei da Espanha, o rei de Portugal, dividindo o planeta, terra em propriedade mais a oeste, mais a leste, as mais a leste pertenciam a Portugal, as mais a oeste pertenciam a Espanha, por isso que você tem lá, sei lá, Chile, Colômbia, que mais a oeste, que era propriedade, posse dos espanhóis, e mais a leste, posse dos portugueses, agora uma informação para vocês, por que que você tem, no tratado de Tordesilhas, o Brasil se estendendo para a oeste? Porque existiu um momento em que Portugal e a Espanha eram uma única coisa chamada União Ibérica, União Ibérica é o termo, é o eufemismo para dizer que Portugal cedeu o seu domínio para a Espanha, a Espanha dominou Portugal durante muito tempo, e aí o Brasil se esticou, porque Portugal e Espanha eram uma coisa só, estou adiantando o ponto, mas a questão que eu estou falando é essa, estamos discutindo uma terra que pertenciam a pessoas que eram chamadas de índios, indígenas, e olha, hoje as pessoas, sei lá, perguntam, porque são várias nações que viviam aqui, várias pessoas, várias tribos, vamos chamar assim, que viviam aqui, indígenas, pessoas, com sonhos, ambições, com ideologias, religiões, pensamentos, e aí, nesse primeiro fala tem, olha só, a nova do achamento, desta vossa terra, achamos a terra que é vossa, que hora, nesta navegação, se achou, não deixarei também de dar disso, minha conta, a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem, contar e falar, ou saiba pior, que todos fazer, humildemente, ou seja, Vasca Minha, diz que vai contar, o que ele sabe, sobre o achamento, e ele começa assim, vamos lá, e assim seguimos, nosso caminho, por estimar, de longo, até, que, terça-feira, das oitavas de Páscoa, que foram, 21 dias de abril, estando da dita ilha, obra de, 660, ou 670 léguas, segundo os pilotos, diziam, topamos alguns sinais de terra, volta para mim, por favor, o que ele está dizendo aí, ele está dizendo, que, eles estavam, no dia 21 de abril, era período de Páscoa, era uma terça-feira, e eles toparam, aquelas, indícios de terra, né, folhas, capim, mato, árvores, indícios de que havia terra por perto, e eles estavam a, 660, ou, 670 léguas, do ponto inicial, para dentro do oceano, dando aquela volta, para ir por baixo, da África, uma volta enorme, essa volta enorme, chegou ao que hoje é Brasil, e o que que são, 660 léguas, eu anotei o número, porque, olha só, uma légua, corresponde a, 4,82, quilômetros, ou seja, uma légua, é quase, 5 quilômetros, então, eles estavam a, 660 léguas, ou seja, 660, vezes, 5 quilômetros, você, 3 mil, quase, 4 mil quilômetros, eles estavam de distância, ou seja, naquela volta, então, o que eles falaram, olha, topamos com algum indício, e eles continuam, sinais de terra, os quais eram muita quantidade, de ervas compridas, a que os marianos chamam botelho, assim como outras, a que dão o nome de rabo de asno, e quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, a que chamam furabuchos, neste dia, a horas de véspera, ouvemos vista de terra, primeiramente, de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas, ao sul, ao sul dele, e de terra a chã, com grandes arvoredos, ao monte alto, o capitão pôs nome, o monte pascual, e a terra, a terra de Veracruz, eles chegaram em, Porto Seguro, certo, o monte de pascual, a terra, a ilha de Veracruz, terra de Veracruz, olha só gente, o que acontece, eles encontraram, e já, terra de Veracruz, a cruz verdadeira, já começaram, o monte de pascual, temos aqui, uma, uma população, europeia, católica, olha, o monte de pascual, Veracruz, a cruz verdadeira, ou seja, já colocando a cultura, aculturando o povo, e aí, esse foi o primeiro contato com a terra, eu separei um outro trecho, que é o primeiro contato, que o Caminha retrata, entre os indígenas, e os europeus, o primeiro contato, entre, são dois, são duas culturas, que tem o primeiro contato, e aí, é interessante notar, como é bem diferente, dessa cena, que eu grefei agora há pouco, está bem diferente disso, porque isso é romantizado, é bem idealizado, agora, na verdade, Caminha retrata assim, o primeiro contato, entre portugueses, e indígenas, Dali avistamos homens, que andavam pela praia, obra de sete ou oito, segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro, então lançamos fora os batéis e esquifes, e vieram logo todos, os capitães das naus, a esta nau do capitão Mor, onde falaram entre si, e o capitão Mor, mandou em terra, no batel a Nicolau Coelho, para ver aquele rio, e tanto que ele começou a ir para lá, acudiram pela praia homens, quando aos dois, quando aos três, de maneira que ao chegar ao batel, a boca do rio, já ali havia, dezoito ou vinte homens, eram pardos, todos nus, sem coisa alguma, que lhes cobrisse suas vergonhas, nas mãos, traziam arcos com suas setas, vinham todos rígios sobre o batel, e Nicolau Coelho, lhes fez sinal, que pousassem os arcos, e eles pousaram, ah não gente, peraí, vou ler de novo, e Nicolau Coelho, lhes fez sinal, que pousassem os arcos, e eles os pousaram, ali não pôde deles haver fala, nem entendimento de proveito, por o mar quebrar na costa, vem cá para mim, olha que mentira, mentira, não, mentira, ah, mas como você sabe professor Mauro, você estava lá, não, olha só gente, imagina, o Nicolau Coelho, é o português, e você tem lá o indígena, a pessoa que era, o habitante daquele lugar, todo desconfiado, então chega lá o português, e vê que eles estão com os arcos, e o Nicolau Coelho fez assim, e os indígenas abaixaram os arcos, então o que a gente percebe, mesmo nessa estrutura, que é uma estrutura dita verídica, em loco, a gente percebe uma construção ideológica aí, percebe o que, o português, o ocidental, o europeu, apresentando-se como superior, o que aconteceu nesse momento, eu não vou saber te afirmar veridicamente, mas a gente tem um documento, que aí ele é o mais próximo da verdade, houve esse contato, entre o Nicolau Coelho, e os indígenas, houve, agora acreditar, que ele fez assim, baixa, assim, com sinal, fez o sinal, que baixassem e baixaram, e outra coisa, olha aqui essa última frase, deste slide, ali, não pôde deles haver fala, nem entendimento de proveito, por o mar quebrar na costa, gente, ele está falando, que não teve nenhum aproveitamento, da fala dos indígenas, dos habitantes daqui, por quê? Porque, havia o barulho do mar, quebrando na costa, olha, eu não entendi nada, do que eles estavam falando, por causa do barulho do mar, gente, a gente sabe hoje, que não é isso, a fala portuguesa, o português, e a fala dos indígenas, eram idiomas diferentes, ou seja, eu não fui capaz de entender, o que eles falaram, não porque era outra cultura, era outra língua, era outro idioma, era outra nação, por causa do barulho do mar, era muito barulho do oceano, eu não entendi, gente, há uma construção, toda ideológica aí, e vamos continuar, mais um trechinho, olha só na tela, como é que esses, seres humanos eram, como é que essas pessoas eram, como é que os indígenas eram, a afeição deles, era serem bem pardos, maneira de avermelhados, e de bons rostos, e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir, ou de mostrar suas vergonhas, e nisso, tem tanta inocência, como em mostrar o rosto, ambos traziam os beiços de baixo, furados e metidos neles, seus ossos, brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta, como um furador, metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica, entre o beiço e os dentes, é feita como rock de xadrez, ali encaixado de tal sorte, que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber, os cabelos seus, são corredios, e andavam tosqueados, de tosquia alta, mais que, de sobrepente, de boa grandura, e rapados, até por cima das orelhas, e um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte para trás, uma espécie de cabeleira de penas de ave amarelas, que seria do comprimento de um coto, muito vasto e muito cerrado, que lhe cobria o toltiço e as orelhas, ou seja, ele está retratando a feição, olha, eles tinham o cabelo raspado, o que a gente mais conhece hoje, como os indígenas, com o osso furando o nariz, algumas tribos, algumas nações indígenas, que usam aqueles adornos, puxando o lábio, ou seja, é mais próximo do que a gente conhece como indígena, aí mais um trechinho para vocês, o capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestida, ah, esse aqui é o primeiro contato, levaram alguns indígenas até a nau, e aí o capitão, quando esses indígenas vieram, ele estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande, ao pescoço, e aos pés, uma alcatifa por estrado, Sancho de Trovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Ares Correia, e nós outros, que aqui na nau, com ele vamos sentados, no chão pela alcatifa, acenderam-se tochas, entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém, porém, um deles, olha, gente, olha que importante isso, um deles, pôs o olho no colar do capitão, é de ouro, e começou de acenar com a mão, para a terra, e depois para o colar, como que nos dizendo, que ali havia ouro, também olhou para um castiçal de prata, e assim mesmo, acenava para a terra, e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata, gente, olha aqui, curioso isso, você tem aí o habitante, da terra descoberta, descoberta bem entre atos, a terra invadida, até invadida, entrando no barco, subindo ao barco, subindo a bordo, subindo a bordo, do barco, da nau, do capitão, e o capitão está lá sentado, imponente, coberto de ouro, e aí, você tem lá o habitante, ele aponta assim, aqui, isso aí, que você tem aí, no seu pescoço, de ouro, sem falar, sem falar, só apontando, isso aqui, tem lá, tem lá, isso aqui, de prata, tem lá também, só com sinais, assim, e lá, aqui, lá, ou seja, é interessante, que esse, essa carta, ela foi redescoberta, em 1773, no século XVIII, no auge da mineração, do ouro, nas Minas Gerais, então a gente percebe, que até a redescoberta, da carta de Pedro Vasco Caminha, quase 300 anos depois, tinha já, uma função, de, apontar, que olha, tem ouro ali, tem ouro, mas essa informação, que estava na carta, só foi revelada, para o público, quando, os veios de ouro, de Minas Gerais, já estavam quase que esgotados, eu falo que esgotados, ainda deve ter algum ouro lá, mas, o ouro, ele estava quase que a flor da terra, então, a gente percebe, que havia, esse, essa busca, desde o início, demorou muito, para que os, portugueses, começasse a explorar, começasse a dar valor, ao ouro que tinha, aqui no Brasil, né, e começasse aquela exploração, não vou falar horrorosa, aquela exploração, meticulosa, aquela exploração, industrial, que teve aqui, então, teve os ciclos, mas, são quase uma aula de história, né, mais um trechinho na tela, deram-lhes ali de comer, pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel e figos passados, não quiseram comer nada daquilo, olha só, os indígenas recusaram comer pão, peixe, confeitos, fartéis, mel, figos, ou seja, comidas sofisticadas, e se alguma coisa provaram, logo a lançaram fora, trouxeram-lhes vinho numa taça, mal lhe puseram a boca, não gostaram nada, nem quiseram mais, trouxeram-lhes a água em uma barrada, não beberam, mal a tomaram na boca, que lavaram e logo lançaram fora, gente, aí, aí eu entendo, peraí, eu vou me colocar no lugar do indígena, eu estou aqui na terra, água fresca, comida, abacaxi, sei lá, todas aquelas coisas, abacaxi, não sei se foi da época, mas frutas, frutas, e aí, manga, não sei, frutas tropicais, coco, e aí me levam para o rio, no rio não, me levam para o navio, para o navio lá, para a nau, e nessa nau, o que tem? Você tem lá um vinho, que está navegando, não sei quanto, no calor, sem geladeira, sem refrigeração, frutas, tudo, gente, não, não quero isso não, ou seja, nada lhe agradava ao paladar, né, na verdade, a gente entende, é o primeiro contato, o primeiro choque de cultura, né, entre a alimentação que vinha da Europa e a nossa, que olha, nessa época, os navios navegavam de maneira bem complicada, né, o vinho é o que mais permanecia salubre, ah, imagina, toma essa água daqui, imagina a água que tinha nesse, nesse navio, né, vamos lá, e terminando agora, arrumar mais um trechinho para a gente ir para o outro livro, e portanto, os degredos, ah, tá, bota pra mim, por favor, antes de irem embora para, antes do, Pedro, do, Pedro Álvares Cabral partir, eles ficaram dez dias, né, semana de Vera Cruz, né, antes de ir embora, eles deixaram alguns degredados, eles, eram pessoas criminosas, que vinham nos navios, e que eles deportaram, deixavam lá na, deixaram lá na, na ilha, ou na terra, ou no, no que quer que seja, que eles haviam descoberto, eles deixaram lá, no local, tá, que haviam sido descobertos, então, esse é o momento que fala sobre isso, na tela, por favor, e portanto, se os degredados, que aqui é onde ficar, aprenderem bem a sua fala, e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção, de vossa alteza, se hão de fazer cristãos, e crerem em nossa santa fé, a qual, prazam a nosso senhor, que os traga, porque, certo, esta gente é boa, e de boa simplicidade, e imprimir-se-á, ligeiramente neles, qualquer cunho, que lhes quiserem dar, e pois, nosso senhor, que lhes deu bons corpos, e bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa, ou seja, alguns, degredados, foram deixados lá, para que eles aprendessem, a língua, daquelas nações, a língua, são as línguas, a língua, daquelas pessoas, e, dessa forma, pudessem, iniciar a, culturação, passar para eles, a religião, eles tem bons corpos, são pessoas, afeição, vamos passar para eles, a nossa religião, tá bom? Então, esta é, esse foi o primeiro contato, e, já caiu, não é nem, a carta pervaz caminha, olha só, como caiu, de ponta a ponta, é tudo praia palma, muito chão, e muito formosa, pelo sertão, nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver, senão, terra com arvoredos, que nos parecia, muito longa, nela, até agora, não podemos saber, que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma, de metal ou ferro, nem lhe ouvimos, porém, a terra em si, é de muito bons ares, porém, o melhor fruto, que dela se pode tirar, me parece, que será salvar esta gente, a carta de Bervás Caminha, permite entender, o projeto colonizador, para a nova terra, foi o que eu falei aqui, o tempo inteiro, né? Nesse trecho, o relato, nesse trecho, o relato, enfatiza o seguinte objetivo, letra A, valorizar a catequese, a ser realizada, sobre os povos nativos, letra B, descrever a cultura local, para enaltecer a prosperidade portuguesa, letra C, transmitir o conhecimento, dos indígenas, sobre o potencial econômico existente, que? realçar a pobreza, dos habitantes nativos, para demarcar, a superioridade europeia, e, criticar o modo de vida, dos povos autóctones, para evidenciar a ausência de trabalho. É claro que é valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Catequese entende-se como ensinar a religião católica, que é a religião oficial do Império Português, do Estado Português, do Império Português. Certo? Então, gente, essa foi a nossa contribuição, com a leitura de alguns trechos, a apresentação da carta de Pedro Vasca Minha, ele é um texto, que existem adaptações, dá para ser lida inteira, dá para ser lida inteira, e você consegue ter contato com outras leituras, outros trechos, outros apontamentos, aqui foi a nossa contribuição, e espero que tenha feito sentido para você. E nós vamos entrar agora em um outro texto, que ele, se esse primeiro, ele sem querer mistura uma ficçãozinha ali no meio, quando eu falei que é idealização e tal, neste, é uma mistura de tudo isso. Então vamos lá com Nove Noites de Bernardo Carvalho. Nove Noites de Bernardo Carvalho. Bom, o que é este livro, por favor, o que é este livro? Este livro, Nove Noites de Bernardo Carvalho, ele é, assim, é um debate sobre esta questão aqui. O que é a verdade? O que é a verdade? Então, vamos pensar, como a gente pode, desculpa, calma lá, não vou entrar nem na história, a história é muito simples, a história é muito simples, você consegue o resumo por aí, a minha contribuição aqui vai ser esta, mas propor o debate, porque eu sei que é um livro, que ele é complicado, ele é um livro, que ele é um dos mais contemporâneos, eu estou pegando um livro de uma lista, da Unicamp, que foi um texto escrito em 1500, e trazendo um outro agora, de outra lista, que foi escrito em 2010, 11, a data eu não me lembro, talvez apareça por aqui, mas assim, século XXI, ou seja, da nossa época, contemporânea. Então, esse é o grande ponto, o que é a verdade? Aí eu falo para vocês o seguinte debate, me acompanhem, para eu não ser muito complexo, se eu estou aqui falando com vocês, não, vamos pegar outra ideia melhor, vocês todos que estão aqui comigo, estão vivendo uma experiência histórica, que ela vai constar nos livros de história, com certeza, que experiência é esta? A pandemia, uma pandemia mundial, que ela iniciou no Brasil, março, abril de 2020, e eu estou aqui gravando essa aula com vocês, em novembro de 2021, e ainda estamos com ela, espero que acabando, mas ainda estamos com os efeitos dela, ainda estou, eu vou terminar essa aula, vou colocar uma máscara, para sair daqui, vou contar com as pessoas de máscara, para afastamento social, ou seja, estamos vivendo um momento diferente. Vamos supor que daqui a 10 anos, eu tenho que contar a história deste momento, para vocês, o que aconteceu neste momento, vai ser uma construção, uma fabulação, vai ser uma leitura, de um momento histórico, 10 anos depois, há um afastamento, um afastamento, o quão próximo da verdade, isso estará? Porque, olha que debate louco, eu adoro essas coisas, imagina, o que é a verdade, a verdade é isso aqui, eu estou neste momento, está acontecendo, eu sei o que é, porque é o agora, o agora é a verdade, se alguém chegar, e contar, sobre isto aqui, amanhã, já vai ser uma história, sobre a verdade, daqui a 3 dias, essa história, vai mudar um pouquinho, daqui a uma semana, vai mudar um pouquinho, daqui a um ano, muda outro tanto, daqui a 10 anos, muda outro tanto, então, o que é a verdade? Este livro, que estamos, tentando, analisar agora, Nove Noites, de, Bernardo de Carvalho, esses Nove Noites, ele, tem esse debate, sobre o que é, a verdade, então, é a história, narrada, por um escritor, que ele não dá, em nenhum momento, o nome para ele, mas, a gente sabe, que foi escrito, por esse cara aqui, Bernardo de Carvalho, quem é Bernardo de Carvalho, autor do livro? E, eu posso contar para vocês, uma coisa, que é muito simples, Bernardo de Carvalho, ele é um jornalista, ele é um jornalista, e isso já vem, à tona, outros debates, no jornalismo, o que é a verdade? Quando, eu, estou escrevendo, uma notícia, sobre um acidente, nuclear de Chernobyl, em 1985, 86, na época que ocorreu, eu, estou escrevendo, estou vendo, aquele acidente, daqui do Brasil, as notícias estão chegando, e eu vou, escrevendo, narrando aquele fato, e, é uma coisa, se eu estou lá, em Chernobyl, se eu estou lá, onde aconteceu, é outra, é outra história, se eu estou aqui no Brasil, em 2021, contando essa história, é outra história, e, então, o que eu tenho que fazer, se eu estou aqui, em 2021, para contar uma história, que ocorreu, em 1986, em 1960, em 1950, em 1930, em 1500, eu tenho que recorrer, aos, aos documentos, eu tenho que recorrer, a pessoas, se elas estão vivas ainda, a parentes, a amigos, e eu tenho que reconstruir, essa história, só que, eu volto, a pergunta inicial, o que é a verdade? Opa, o que é a verdade? O que é a verdade? Sendo que, quando eu vou reconstruir, essa história, ela continua sendo, a construção, que ela é feita, a partir da visão, de diferentes pessoas, então, ah, professor, eu pego, o que elas estão falando, de repetido, por exemplo, pessoa A, falou uma coisa, pessoa B, falou outra coisa, mas, entre o que a pessoa A falou, e o que a pessoa B falou, existem pontos de convergência, as pessoas falam a mesma coisa, em algum momento, sim, mas, e se vier outras dez pessoas, e falarem outras coisas, totalmente diferentes? O que é a verdade? Então, vamos lá, qual é o papel, de um jornalista? O papel de um jornalista, é retratar fatos, verídicos, é retratar fatos reais, então, eu vou falar para vocês, o que esse jornalista, do livro, fala para a gente? O jornalista, deste livro, ele entra em contato, com, uma morte, então, ele passa, a investigar, essa morte, esse jornalista, que nunca tem nome, e ele vai, ele começa, através de cartas, as cartas, que esse morto, escreveu, o morto, ele escreveu algumas cartas, então, ele vai ler essas cartas, algumas cartas, foram enviadas, outras não foram enviadas, algumas cartas, algumas cartas, são públicas, e aí, o que acontece? Esta morte, ela, foi acontecendo no Brasil, e, de um personagem, que de fato, existiu, então, o jornalista, começa o livro, contando a história desse cara, um fato, que gera toda a investigação, aqui na tela, vamos lá, para ficar tudo organizadinho, anota aí, um misterioso suicídio, de um antropólogo americano, chamado, Bluquen, durante uma estada, entre os índios, Crao, em 1939, aqui, no Brasil, olha, de novo, marca isso aí, um fato, que gerou toda a investigação, desse jornalista, que é uma espécie, de jornalismo, investigativo, é o misterioso suicídio, de um antropólogo americano, um antropólogo, chamado, Bluquen, Bluquen, durante uma estada, entre os índios, Crao, o que um antropólogo faz? Ele estuda pessoas, civilizações, estuda comunidades, então, o que acontece? Este, antropólogo, que de fato, existiu, ele existiu de verdade, ele, americano, veio até o Brasil, ele, se hospedou, entre os índios, se hospedou, é um termo, mas, ele ficou entre os índios, estudando os indígenas, para poder, né, aprender mais, ele foi, ele foi ver, ele é uma pessoa de verdade, inclusive, existem pessoas de verdade citadas, é o próprio jornalista, que é o Bernardo de Carvalho, ele não, coloco o nome dele em nenhum momento, mas a gente sabe que é ele, ele cria algumas coisas, ou outras, para poder fechar algumas lacunas, só que, tá lá, Levi Strauss, que foi um antropólogo, que existiu de verdade, as missões, para poder estudar, as comunidades indígenas, existiram de verdade, e aí, algo que eu falei, já antecipando, o jornalista, ele começa, a partir, da impossibilidade, de retratar a verdade, ele cria, alguns personagens, e um dos principais personagens, é um, chamado, Manuel Perna, e esse Manuel Perna, ele vai dividir, quase, narração do livro inteiro, com esse jornalista, então, o que acontece, agora vamos chegar, no momento que você queria, resumão mesmo, resumão mesmo do livro, o que acontece, você tem aí, o narrador, contando a história, e tem, em itálico, em itálico, esse Manuel Perna, escrevendo uma carta enorme, 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 dando a visão, de fato, dele, retratando, entre outras coisas, as nove noites, que ele passou, com esse, Buelquem, então, você tem de um lado, o narrador, em dois mil e, tanto, contando, a investigação dele, lendo carta, conversando com pessoas, indo até as tribos, indo até as comunidades indígenas, conversando com, com eles, com os indígenas, conversando com eles, e do outro lado, você tem uma, uma carta, do Manuel Perna, contando, o relato, que sempre começa, quando você vier, que esteja preparado, para a verdade, quando você vier, que esteja preparado, para a verdade, e aí, essas duas cartas, vão se entrelaçando, vão se cruzando, e a gente vai tendo um panorama, do que vai, do que foi, esta morte, que ela é suspeita, né, então, só para poder organizar, a gente direitinho, vamos ver o que está na tela, Buelquem, o que se sabe, sobre essa história, o que nós sabemos, sobre essa história, Buelquem, foi uma pessoa real, o antropólogo norte-americano, de 27 anos, que conviveu, com pessoas reais, e teve um fim real, no ano de, 1939, o governo brasileiro, investigou sua morte, e comprovou, que não houve crime, tratou-se realmente, de suicídio, gente, esse personagem, Buelquem, que foi uma pessoa, de verdade, foi um estudante, de antropologia, um cientista, pesquisador, que veio para o Brasil, ficou entre, entre, ficou entre os indígenas, decidiu, escolheu, estar entre, entre a tribo, que o Crao, escolheu, e um dia, escreveu, escreveu algumas cartas, e se matou, de forma horrorosa, horrorosa, eu vou dar os detalhes aqui, vá até o livro, por favor, né, mas se matou, de forma horrorosa, na frente, de alguns indígenas, na frente, de alguns índios, os indígenas, eles ficaram, os que viram aquele suicídio, naquele momento, ficaram horrorizados, com medo de serem, de alguma forma, culpabilizados, olha, a gente vai sobrar para a gente, então eles foram lá, retrataram tudo, escreveram, vai lá no corpo, daquele cara lá, que está lá morto, um norte-americano, morto no Brasil, ou seja, gerou uma investigação, na época, isso tudo é verdade, isso tudo é verdade, esse, Buelquem, veio para o Brasil, ficou entre os indígenas, e se matou, perto, e alguns índios viram isso, já aconteceu? Aconteceu de, haver uma investigação, e comprovou-se que, olha, foi suicídio, não houve crime, não houve nenhum problema, e é esse o fato gerador, porque o narrador da história, ele, lê sobre isso, de maneira acidental, e fala assim, olha, não, não, tem alguma coisa, tem caroço nesse angú, o que levou, o que levaria esse rapaz a se matar? Não, foi algum assassinato, algum crime, quase como um Sherlock Holmes, um Poirot, esses investigadores, sabe, de crimes, que, Batman, né, que não, vou investigar, e vou achar, eu vou encontrar algum segredo, algum mistério, que está oculto, que não está claro, e vou encontrar o que levou este homem a cometer um ato tão desvairado, um ato tão impensado, tão longe de casa. Então, inicia-se uma espécie de investigação, o que nós chamamos de romance, reportagem, ou romance policial, que constrói um painel, a partir de várias visões, sobre o entorno de Boyle Queen, incluindo acontecimentos da própria vida do autor, fundindo realidade e ficção. Gente, anota isso que é importante, vou repetir para vocês, o romance, reportagem, esse romance, reportagem, romance policial, constrói um painel, a partir de várias visões, sobre o entorno de Boyle Queen, incluindo acontecimentos da própria vida do autor, fundindo realidade e ficção. O que acontece? O que a gente vai percebendo no desenvolver da história, é que o narrador, narrando em primeira pessoa, ele começa a ver que não existe, que existem alguns entraves. Quando a gente lê uma história do Sherlock Holmes, a gente vai, tendo contato com pistas, que a gente nem se dá conta de que aquilo é uma pista. Por exemplo, tem esse caderninho aqui, que foi deixado na cena do crime. E aí, ninguém olhou para aquilo. O investigador, detetive Sherlock Holmes, olha para aquilo, e a gente olha junto, durante a leitura. E aquela leitura, e aquela visão, não parece nada para nós. Só que, 70 páginas depois, o Sherlock Holmes fala, olha, lembra daquele caderninho? Lembra do caderninho? Então, graças a ele, conseguimos me dar um mistério. Porém, neste livro, Nove Noites, do Bernardo de Carvalho, estamos tendo contato com o que há de mais real da realidade. Eu ouso dizer que é uma espécie de ultra, ultra, ultra realismo. Por quê? Porque você vai entrar em contato com uma pessoa que talvez seja o filho abandonado do Boyle Quay, lá nos Estados Unidos. Isso muitos anos depois. E este filho não traz nada de novo para a história. Você vai entrar em contato com várias cartas escritas antes do personagem se matar. Vou achar o porquê de ele ter ou se matado ou ter sido assassinado. Ele morreu em 1939, era o período Getúlio Vargas, ditadura, Estado Novo, Aquilo Tudo, mas não acho nada. Eu vou, inclusive, eu como narrador, colocar fatos da minha vida ali e eu não acho nada. E eu vou entrando num caminho, olha, agora eu estou caminhando. O repórter investigativo, agora eu estou caminhando. Agora eu achei, encontrei uma outra carta. Não encontra nada. E vai levando a cada vez para lugar nenhum, para lugar nenhum, para lugar nenhum. Certo? Então, essa investigação em que eu falo com alguém que está vivo ainda e participou da missão. Alguém que, sei lá, são os descendentes de quem viveu com ele. Ou encontra a carta do Manuel Perna e começa a transpor a carta do Manuel Perna que não é transporta. É uma construção do que deveria ser uma outra carta. E nada vai construindo a realidade. Certo? Com esse procedimento, surge uma narrativa de autoficção que mistura eventos reais à vida pessoal de Bernardo de Carvalho. E aí, em contato com essas cartas, a gente vai se dando conta de que a realidade é muito mais opressora. Por exemplo, uma coisa que, com todo respeito às nações indígenas que vivem no Brasil, mas indígenas também são pessoas, como nós, seres humanos, com defeitos e qualidades, e, em certo momento, o narrador, nosso século, ele fala assim, eu fui até a comunidade indígena, conversei com eles e eles são tão abandonados de tudo que eles me ligaram e me perguntaram se eu não podia dar alguma coisa, ou seja, porque todo mundo abandona. Então, ou seja, e o Boyle Queen, nas cartas dele, ele fala, eu não gosto dessas pessoas, eu não gosto desses índios, eu não acho eles legais, porque eles estão indo lá para estudar, para estudar. E ele não come a comida, o Boyle Queen, o Boyle Queen, ele não come a mesma comida dos indígenas, ele não, inclusive, para ele poder trabalhar, parte da investigação, ele é casado ou ele é solteiro? Porque, segundo o que o narrador investiga, ele é solteiro, mas os documentos ele colocou que ele é casado, ué, peraí, ele é casado ou ele é solteiro? Na verdade, aí o narrador começa a lucubrar, talvez ele colocou que ele é casado, porque se coloca que é solteiro, vai ter algum contato mais íntimo, sexual com as indígenas, e aí, talvez seja impossibilitado de pesquisar, porque pessoas, homens solteiros nas tribos pode ter algum problema, ou seja, muita elucubração, muita investigação, muitas especulações sobre o que poderia ser de fato, levado, poderia ter de fato levado esse personagem ao suicídio. Então, nesse momento, misturam-se o que? Investigação jornalística, investigação policial, jornalística por quê? Queremos saber a verdade. Por que policial? Algum crime pode ter acontecido. Drama autobiográfico, porque o personagem, ele começa a misturar eventos da vida dele com o que está acontecendo. Autoficção, ou seja, estou contando algo da minha vida, mas que é inventado, né, mas que também mistura com verdade. Narrativa sobre investigação jornalística, ou seja, eu vou contar como é que uma investigação jornalística se faz. Olha, pesquisei tal pessoa, porque tal pessoa vai me trazer tal informação. Falei com outra pessoa, porque outra pessoa vai me trazer tal investigação. Narrativa sobre investigação policial é uma espécie de metalinguagem. O livro contando sobre o próprio livro. O livro explicando a si próprio. Um livro maravilhoso. A verdade histórica é relativizada, comprometendo os limites entre história e ficção. E aí, foi o que eu falei para vocês no começo desta aula sobre o Nove Noites. O que é verdade? É a escolha. É a escolha. O Erich Albesbaum, ele fala no A Era dos Extremos, um livro muito bom, leia. Ele fala assim que quando o Hitler subiu ao poder, para ele foi apenas mais uma tarde como outra qualquer, em que mais um líder subiu ao poder, ele sabia da importância daquilo, mas para ele foi apenas mais uma tarde. Mas para a história do mundo, foi o quê? Foi a ascensão de Adolf Hitler ao poder. É claro que a ascensão de um líder horroroso como esse ao poder é um fato histórico muito maior do que a vida, a infância, a adolescência de um futuro historiador. só que foi a vida dele. Se ele escolhesse para narrar apenas a vida dele, é a vida dele que é importante. Então, por que eu estou falando isso? Quando a gente para para contar uma história, a gente conta a partir de pontos de vista. E é isso, e é esta reconstrução que esse livro se propõe. O debate sobre o que é a verdade, o que é essa reconstrução histórica. E nessa reconstrução, a gente consegue pegar algumas verdades. A morte de Bill Quinn é apresentada como o grande mistério a ser solucionado. E à medida que o narrador avança na investigação, descobre algumas coisas sobre o Quinn. Por exemplo, o Quinn escreveu sete cartas antes de morrer. Em carta, diz que sofria de doença contagiosa. Mas não sabemos que doença é essa. Estava em conflito pessoal pelos pais estarem passando por um divórcio sendo um casal já idoso. Os pais idosos estavam se divorciando. Era rico, mas não se orgulhava disso. Era solteiro, mas há documentos que apontam para uma esposa. Era antropólogo, vivia entre os índios, mas não gostava destes. Há especulações sobre sua possível homossexualidade. Há especulações sobre um filho que Bill Quinn tenha deixado nos Estados Unidos. Gente, aí eu vou falar para vocês spoiler final. porque é o que há de mais importante no livro e desculpa se você não leu, cara. Aqui é uma aula para vestibular, então você tem que ter contato com este final na tela. O livro se fecha com um fim surpreendente ao apresentar o narrador desistindo da busca da verdade. O mistério vence ao fim. Olha só o que acontece. no final da obra o narrador ele não descobre o que veio buscar. No livro de Sherlock Holmes, no livro de Agatha Christie, Sidney Sheldon, o mistério ele é sempre solucionado. O cara, o detetive ele vai lá e apresenta a solução para o problema. Neste livro, a gente sabe que as nove noites foram as nove noites que o Manuel Pernas passou com ele. Ou seja, aprendendo com o Manuel Quinn, convivendo com o Manuel Quinn. A gente sabe que ele se matou, cometeu suicídio porque foi o que estava no registro. E há dúvida do narrador em relação a isso. E o narrador no final ele fecha sem saber se foi suicídio ou se foi assassinado ou se foi algum crime. Ou seja, no final ele desiste. O mistério vence no fim. Então, você já pegou um livro sobre esse? Olha, há livros de mistério em que quem é o verdadeiro vilão é o detetive. Há livros de mistério em que o verdadeiro vilão é o, sei lá, é o tio, é a tia, é alguém que você descobre no final. Neste livro, ele é tão maravilhoso porque ele pulsa a vida. Porque ao fim, o mistério vence. Porque o mistério ele se mostra insolúvel. Porque na realidade, o que acontece? é a vida como ela é. Um grande mistério. Então, só para encerrar a aula, é um romance ultra contemporâneo. Aí a data, eu falei que tinha, lançado em 2002. Lançado em 2002. Nove Noites, eu falei para vocês porque nove noites, porque trata-se das nove noites em que o Manuel Perna, um dos narradores, que é inventado, ficcional, passa com o Belkin. É mais realismo que o realismo, com R maiúsculo, é mais realismo que o próprio realismo. Por quê? O que acontece? No final, o mistério vence. A nossa vida está cercada de mistério e alguns mistérios jamais solucionaremos. Como este, por exemplo, o porquê da morte do Boyle Quinn, que foi tratado como suicídio e revelou-se como tal. E é isso que fizemos hoje. Oferecemos caminhos para a leitura e interpretação da carta de Pedro Vaz Caminha, carta de achamento, o livro Nove Noites, o romance Nove Noites de Bernardo de Carvalho, visando a realização da prova da FUVEST Unicamp. Essas obras são leitura obrigatória para a realização desses vestibulares. Foi um prazer estar com vocês hoje. Conto com vocês no próximo programa. Digam o que vocês acharam dessa aula Língua Portuguesa CMSP Underline M. Deem a sua opinião. Foi um prazer. Tchau, tchau. Valeu. Língua Portuguesa